No filme O Último Desafio Arnold Strasnegger é o xerife Ray Owens Depois de participar de uma operação mal sucedida em Los Angeles, ele decide ir para uma cidade do interior O local é próximo da área de fronteira dos Estados Unidos com o México e é aparentemente tranquila Mas quando um dos prisioneiros mais perigosos do FBI consegue fugir, vai para este local O maior e último desafio do xerife então será restabelecer a ordem no local Wow, you're looking jacked. You've been working out Jack Reacher is a ghost served in the military police A brilliant investigator Troublemaker too Then two years ago, he disappears You don't find this guy unless he wants to be found Tom Cruise é Jack Reacher Ele é um militar veterano que está de férias em Miami Mas sua folga é suspensa quando é convocado para resolver um caso mal explicado em Indiana, também nos Estados Unidos No local, um atirador abriu fogo contra cinco pessoas A polícia chega a capturá-lo Mas o assassino se recusa a dar qualquer informação e apenas murmura uma frase pedindo para entrar em contato com Jack Reacher Outro do carro! Outro do carro! Outro do carro!